Estamos de volta, 25 de dezembro, tá aí fazendo seu almoço de Natal com a família. A gente tá aqui juntinho de você também com o padre Juarez de Castro, que veio especialmente de São Paulo pra falar com a gente nesse Natal. Como é que a gente retoma a fé na vida? Como é que a gente recupera a nossa autoestima, né? Muita gente tristinha aí, mas a gente tá aqui pra ajudar, né, Luquinha? Pois é, não posso deixar de comentar daquele adolescente do vídeo que a Dani foi gravar aí na rua, né? Ele falou assim, padre, ah, você tá feliz? Ah, mais ou menos. Por que que se acha, padre, que a juventude hoje parece que tá tão desgostosa com a vida? E às vezes até acha que procura mais droga, essas coisas. Por que isso acontece? Sabe que na adolescência, juventude, é um tempo muito grande de descobertas. Todos nós já passamos por isso, você está passando por esse momento. Ah, ele está, eu já passei. Eu tô na curva da boa experiência. Quem me dera! Mas, não, de muita descoberta. Talvez tantas descobertas, tantos caminhos que são apresentados, pode trazer uma certa apreensão pra aquele que quer buscar alguma coisa. Porque ele fica pensando assim, por onde eu vou, por onde eu devo ir. E uma cobrança muito grande hoje da sociedade, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Então, eu vejo na juventude hoje, ninguém vivendo esse tempo bonito da descoberta, mas já sendo vítima de uma pressão muito grande. Olha, você tem que já estar num mercado de trabalho, você já tem que estar dando resposta, você já tem que estar vivendo. Há uma pressão muito grande, né? Há uma pressão muito grande. E eu acho que a gente não pode atropelar as coisas. É muito importante que a juventude seja vivida nesse tempo bonito de descoberta, mas não com uma pressão tão grande, uma carga muito grande que é colocada diante das pessoas, pra que ela dê uma resposta, né? De repente, ah, você não está fazendo nada. Olha aí, com a cidade já... É muito pra cabeça, né? Então, e talvez essa coisa da cobrança é muito forte. É claro que a gente, essas descobertas, vão nos levar a dizer, por aqui que eu vou, por esse caminho que eu vou. E é importante mesmo que a família seja o fator principal ainda. Agora, padre, como é que a gente fala pra uma pessoa que perdeu, que é o caso aqui que a gente tem no Fale Conosco, que perdeu alguém muito querido, próximo do Natal, pra retomar a esperança na vida? Quando a gente fala de Natal, sempre a gente fala de alegria. Mas, como ideal. Aconteceram coisas essa semana que... Há pessoas que perderam... Pessoas muito queridas. Aconteceram fatos essa semana, ontem, que trouxeram dor. Então, na verdade, ao lado da dor, ao lado da alegria do Natal, existe dor. A gente não pode correr e não pode fugir. Agora, eu queria que você soubesse que o Natal, ele é uma festa da esperança, porque ele justamente mostra pra gente uma vida que nasce apesar do sofrimento e da dor. Jesus nascendo em Belém e nasce justamente a partir de um momento muito difícil, de uma crise muito grande que a família passava na pobreza e no desprezo, ali nasce uma esperança. Então, como é que a gente retoma novamente a alegria de viver quando a gente perdeu um filho, quando a gente perdeu o marido, perdeu a esposa, perdeu o pai? Como é que a gente vai retomar isso? Eu vou retomar justamente na esperança de que eu fui criado e vivo pra Deus. Olha, o Natal, eu gosto muito de lembrar, até já falei, o Natal tem o gesto mais bonito do Natal, é o gesto da manjedoura. Jesus de braços abertos. É verdade, recebendo tudo. Ele recebendo, ele me recebendo. E lembrar, por que eu fui criado? Por que eu existo? Eu existo porque eu sou do meu pai, da minha mãe, do meu filho? A gente tem uma mania de dizer, meu filho, minha mãe, eu pai. Ninguém é de ninguém. Nós somos de Deus. É verdade. Pertencemos a Ele. Se nós pertencemos a Ele, há um momento na nossa vida em que nós precisamos voltar praquilo é quem realmente é de direito. E eu agradeço muito a Deus, viu? Porque aconteceu um milagre na minha vida, você está aqui no programa. Não é a agenda do padre aqui. O padre está conhecido, viu? Olha, o que tem de mulher aqui, falando que o padre é bonito, gente? Ah, muito bem. Eu estava justamente falando, você estava, ela botando os meios que chegavam. Sua mulher está tudo sem vergonha, vou te falar. Bom, ontem foi dia de você comemorar com a sua família na noite gostosa, né? Hoje também, às vezes, você vai trocar presente, mas às vezes a gente recebe aquele presente de Natal que não dá muito certo, né? Não é muito na sua cara. Você sabe quais são aí seus direitos na troca do seu presente? O nosso amigo advogado Cristiano vai responder aí pra gente no quadro Você Quer Justiça. Hoje no Você Quer Justiça, nós vamos falar um pouco sobre o direito do consumidor na troca dos produtos, na troca dos presentes de Natal. Qual o seu direito como consumidor? Fique atento a partir de agora no Você Quer Justiça. Apesar de ser uma prática comum, essa troca de produtos após o Natal, não é uma obrigação do fornecedor, não é uma obrigação do logista e do comércio trocar esse produto. Mas é uma prática comum. Vale ressaltar que o consumidor, no ato da compra, pode exigir do comerciante que na nota fiscal esteja impresso esse direito. E também no interior da loja deve estar bem claro uma placa afixada qual é a política de troca dos produtos. A loja só tem a obrigação de trocar o produto se o produto vier com defeito e trocar imediatamente se for um artigo de consumo necessário, como uma geladeira, por exemplo. Caso não seja de produto de consumo necessário, a loja tem o direito de 30 dias para corrigir esse defeito. Passado esse prazo de 30 dias e a loja não resolveu o problema, o consumidor tem direito de trocar esse produto por outro produto em perfeitas condições. Ou a restituição da quantia paga sem prejuízo da indenização por danos morais e materiais. Ou ainda, abatimento do preço conforme o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Espero que essas dicas tenham sido muito úteis para você. Você é consumidor, você que foi presenteado no Natal e que saiba realmente qual o seu direito. Tem que saber certinho para não virar dor de cabeça um presente, um ato de carinho por você, né? A gente vai para o intervalo, mas olha só, gente, a sorte desse cãozinho. O curioso, porque ele é curioso mesmo, viu? Resolveu conferir de perto o movimento estranho aí, né? Que estava tendo ali dentro da água. E ele ficou só observando quando de repente um crocodilo imenso e ele dá um bote. Só que o Totó foi tão rápido, o Solange fica vendo como ele é rápido. Que presentão de Natal que ele teve, né, Solange? Que susto também, né? Bora, bora para o intervalo mais a pouco que a gente está de volta aí com o resgate emocionante também de um cãozinho que ficou preso nos canos de um esgoto. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí, não sai daí, eu sei, mas eu ainda...